Olá a todos. Começo por agradecer à Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários a oportunidade que me deu de vos dirigir umas palavras sobre o futuro do setor imobiliário, desafios e tendências para 2021. E começo por dizer que é impossível projetar o ano 2021 dissociando do quarenteno, mas ainda com o tão especial enquadramento que este ano teve e está a ter. Não me alongando muito sobre a situação atual, que todos tão bem conhecemos e experienciamos, e diria que o que podemos ter a certeza já para 2021 é que será um ano cheio de desafios. E sobre esses desafios, eu destacaria dois deles. Por um lado, a crise económica que já enfrentamos e as respectivas perspectivas de retoma, que é algo que está como que fora do nosso controle, mas que temos de acompanhar com especial atenção. Por outro lado, destacaria a forma como a situação pandémica tem influenciado e influenciará os organismos governamentais, quer centrais, quer locais. Ao nível central, preocupa-me em particular as medidas de apoio que o Governo deverá promover para incentivar o investimento imobiliário e, não menos importante, as medidas legislativas que o Governo possa emitir e que venham a incentivar ou prejudicar o interesse dos nossos investidores. Já ao nível local, destaco a morosidade nos processos de licenciamento, que, em minha opinião, vem a ser duramente agravado pela situação que vivemos, de espaços, termos os organismos encerrados ou em teletrabalho. Para bem, como sabemos, com grandes desafios e vêm grandes oportunidades, oportunidades de nos inovarmos, oportunidades de nos posicionar e até de nos reinventarmos, porque creio que este será o modo para 2021. Aqui destacaria também a oportunidade e o papel que a PPBI pode e seguramente terá em naturalmente nos defender, mas também em nos mobilizar e motivar para superarmos estes desafios e aproveitarmos as oportunidades que nos surgirão. Termino desejando uma feliz quadra natalícia a todos, ainda que nas circunstâncias especiais que vivemos e enviando votos de 2021 grandes sucessos, mas acima de tudo e em especial neste momento com muita saúde. Obrigado.